A cantora Simone resolveu dar uns conselhos para a amiga GK, logo depois da polêmica envolvendo o ficante da humorista, o youtuber Rezende, que foi flagrado na madrugada em uma festa e ainda teria chamado uma moça para uma social. E aí na internet tá pegando fogo, GK, mulher! Em nome de Jesus, escuta a música Papu, tem tudo a ver com você, ó. Tá até pra você essa música, GK. Assim, meu bem, ó. Esquecer você, não deu trabalho nenhum, foi um beijo na boca, um amasso bendado e acabou, foi papo, foi papo, e o jogo virou, papo, coração superou, papo, não tá mais aqui quem sofria de amor. É o seguinte, migla, ano novo, vida nova, vira página, vai viver, vai beijar a boca, chama GK, vai filha.